Obrigado! Começa agora o Vida Ativa. Notícias, entrevistas e dicas sobre qualidade de vida e bem-estar e benefícios à saúde. Deixa-se! O Vida Ativa está no ar. Apresentação de Márcio Aldecoa. Vida Ativa! Tá aí, meu povo! Forrazão! Ah, não é o Forrazão do Brasil, não, meu povo! Oi! Ah, os caras me deixaram numa sem saída. Quem fez o Forrazão do Brasil hoje em dia foi o Leão. Leão com S, viu? Agora é Vida Ativa. O Márcio, hoje ele está descansando, viu? Vai descansando. Vai pra lá! Vai pra lá, senhor Alessandro! Hoje aqui... Oi, Raimundo Donato! E ao meu lado, um artista, um empresário, o menino que comia calango assado da Paraíba, hoje em São Paulo, come caviar com rapadura. Aguinaldo Trajano, tudo bem, meu irmão? Tudo bom, Raimundo? Boa tarde, prazer rever beijo. E ao nosso lado aqui, um jovem professor, um homem que entende de saúde. Esse sim, entende, viu? Não é nós dois. Nós dois somos dois alesados. Um homem que entende de saúde e educação, principalmente ele tem as dicas maravilhosas pra terceira idade. Não é verdade? Ainda não cheguei lá, mas tô perto. O senhor já tá na quarta. Tudo bem, professor Venícius? Tudo ótimo, Raimundo. Boa tarde aí, primeiramente. Boa tarde. É um prazer estar aqui, conversando com vocês dois. E no que for possível ajudar, estarei à disposição. Muito bacana. Olha, antes de ter esse musical maravilhoso, tá chegando aí, tá chegando. Veio todos com você? Veio, veio no caminhão. Veio no caminhão. Já tá aí, oi, tudo bem? Meu querido, grande cantor, grande artista, Roberto Carlos, já tá aqui. Que prazer, bicho. Obrigado. Aqui na Conectados, bicho, e com o professor, que entende tudo de... Você que já passou dos setenta, tá precisando dele. Não, bicho, eu estou com cento e vinte anos. E ainda tô no coro, hein, bicho. E ao seu lado, e ao lado dele, ô, rapaz, tudo bem? Muito obrigado. Hã? É claro, o Timão foi campeão, né? Tudo bem, Pelé? Olha, é um prazer imenso estar aqui com vocês, entende? É. Eu tô triste porque o Santos chegou desolvido e ficou. O Santos se acomodou, hein? Foi muito triste. Olha, bicho, o Ricardo Oliveira decepcionou, entende? Olha, e daqui pra... Quem ia estar conosco também aqui, ele não... Ô, Rafael, não deu... Ele não foi buscar ele? Ele falou que não vem, tá? De jegue ele não vem. Mas ele tá em São Bernardo. Calma, Gafuém. Daqui pra pouco, o repórter Zé da Loca vai estar em São Bernardo com o ex-presidente da República. Você ainda tem coragem de contratar o Zé da Loca? Eu gosto dele. Daqui pra pouco, em São Bernardo com o ex-presidente Lula, em dois mil e dezoito ele disse que está de volta. Você vai ter coragem de estar com ele no ar. Daqui pra pouco. Professor, vamos ouvir um musical bem bacana aí, com o rei. Ô, rei. Por favor. Vamos cantar. O que o bicho tocar, eu vou cantar junto, né, bicho? Aí nós vamos falar aqui de saúde. Essa é boa, essa é boa, bicho. Essa é boa. Além do horizonte deve ter algum lugar bonito pra viver em paz. Vamos lá também, bicho. Vamos lá também, bicho. Onde eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade com certeza. Ao vivo, meu país. Para os quatro cantos do mundo. Roberto Carlos na Conectada. Canta um trecho, vai. Professor, canta aí, por favor. Conhecer é lindo. Professor, tem cara de gator. Eu não conheço muito. Que bem-vindo. Vão te levar pra o Cruzeiro, bicho. Professor, leva ele. Dá aulas de educação física lá. Isso, por favor. Se amar na réu, vai escutando o canto despaçado. Aí, bicho. É um prazer, Roberto Carlos, aqui na Conectada. Não, prazer é todo senhor, bicho. A hora de voltar. Jota Quest, bicho. Tentou não nessa. Eu tô até arrepiado. Cabeça da cabeça tá de pé com o Alberto. Olha, os piores estão escorregando. se você não vem comigo, nada disso vai rancar. É, é, é. No horizonte esperando por nós dois. Agora, bicho. Se você não vem comigo, nada disso tem bom. Tá quase igual, vai. Dá risadinho. Tá igual, tá igual. Perfeito. Essa risada vem do fundo do útero, bicho. Eu quero te imitar, filho de uma égua. Ótimo. Que, um horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. Tchau, tchau. Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar No horizonte esperando por nós dois Se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale o paraíso sem amor Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Mexa-se com o Vida Ativa Um novo dia nasceu Tempo passou e nosso amor só cresceu Me sinto no céu, mudou meu astral Parece carnaval A ausência faz o coração crescer forte É complicado mas a gente deu sorte De se esmarrar e então encontrar Alguém pra esperar A ausência faz o coração crescer forte Não importa pra onde você vá Posso sentir você me tocar A ausência faz o coração crescer forte A ausência faz o coração crescer forte Mexa-se com o Vida Ativa Tá aí meu povo, tá aí meu povo Curtimos aí Roberto Carlos Estamos aqui com o programa Vida Ativa Foi embora Você não pagou pra ele Ele só canta se pagar né Ele só canta primeiro o trechinho Se pagar ele canta o resto Se não Ah é Eu tô aqui que nós estamos aqui Eu e Agnaldo Trajano Com o professor Benícius Professor trabalha aqui na fundação também Pode falar aí o que você faz aqui Além de dar aula pro pessoal Trabalho Trabalho aqui na fundação Desde março de 2012 Eu entrei aqui como estagiário né Olha aí Aí graças a Deus acabei me formando Hoje eu trabalho em três unidades aqui No caso seria unidade 2 a creche Com as crianças Sempre ligado à educação Sim, sempre ligado à educação Mas desse ignorante Física Física Calma menino É o meu filho Esse aí ó Ele tá há 50 anos chorando assim Não cresce não Deixa o professor Professor Por favor, continue Não dê bola pra ser lesado não Então Trabalho também na unidade 5 Que é o berçário Anjo da guarda Com bebês Aí Desse Desse tipo mesmo Você traz ele sempre? Ele vem na mochila É o meu filho Seu filho Tá um buchinho Cheio de lacrainha dentro do bucho dele Dá pra você ajudar ele lá Pra fazer isso Dá, com certeza É Pra você Palmas Não, agora pergunta coisa séria pra ele Ah, qual é a importância da educação física? Deixa ele terminar de falar Deixa ele terminar de falar Sem ignorar Tá bom, então tá, né O cara ia falar Professor, desculpa aí, tá Não, sem problema Termina aí, professor Coitado do programa E também trabalho Na outra unidade Que é com idosos Que é o Centro de Convivência Viva Vida Isso, bacana Com ginástica Pra terceira idade E alongamento também Pra terceira idade Pra terceira idade Após 60 anos Pra Raimundo 60 tem 85 85 tem sua mãe, seu pai Qual é a importância pra ele? Fazer exercício físico Ele e todos os idosos em geral Boa Inteligente Gostou? Aí, professor Muito legal A importância mesmo É que, além de prevenir Vários tipos de doença Tudo mais A vida se torna mais ativa, né Então, pessoas que tenham osteoporose Se fizer alguma coisa Fortificando os músculos Evita com que Seja quebrado facilmente O osteoporose é os ossos Se quebrando, é isso? Isso, osteoporose é a quebra A face dos ossos, né Que ele se enfraquece Que nem vidro mesmo E aí ele... Meu avô morreu desse negócio Morreu disso? Mas ele morreu com 114 anos 114? Tinha 10 mulheres e 112 filhos Ele sempre se quebrava Quando ele encontrava uma mulher Não sabe por que ele morreu Assim, porque ele comia muita rapadura Aí ele voltou, não? E falou pra você Que não sabe por que morreu Ele também acordou esses dias Ô, ô, ô Meu neto Eu tô aqui Só pra te dar um recado Professor Mas o exercício é fundamental na saúde Com certeza Pra qualquer tipo de idade Principalmente na terceira idade, né Que aí é mais fácil de surgir Que é do Pelé Pelé Olha, eu continuo correndo na praia lá em Santos Entende? Certo Correndo dos bandidos ou fazendo exercício? Sempre eu coloco uma peruca loura, entende? Pra disfarçar, entende? Xuxa É pra recordar, entende? É Recordar e viver Mas é muito importante Porque eu continuo nativo Professor, então O Pelé é um cara que pode chegar A mais de 100 anos Pode, com certeza Desde que continue nativa Esse negócio de tomar azulzinho Também ajuda, entende? Ajuda a morrer logo Né, do caso E as crianças? É legal também Boa, muito bem Boa, as crianças é show de bola É É É muito bom Gratificante Estar trabalhando com eles E fora também que Hoje em dia Nesse mundo aí De muita tecnologia Celular, tablet, videogame Não, hoje em dia Ninguém dá atenção pra ninguém Os caras estão fazendo programa ao vivo O cara falando aqui no microfone E o outro aqui mexendo no celular É assim mesmo E Ajuda, né? No dia a dia Quando eles chegam na adolescência Já vai estar Bem treinado fisicamente Com o corpo Vai estar se conhecendo bem Não vira aquele slango, né? E a comida pras crianças A gente vem dizer O Rafael Schmidt Quando ele tinha aí 10, 12 anos 15 anos Parecia um sapo cururu Ele comia de tudo Assim, é ruim pra criança Comer de tudo Ficar assim Meia cheinha Reboculosa Então, né? Antigamente tinha esse Esse mito Que diziam que Criança Gordinha Criança bem nutrida É aquela criança redondinha Mas hoje já foi quebrado isso Através de várias pesquisas científicas Não importa Se ela é magrela ou não Desde que esteja tudo bem Com o seu organismo Através de exame de sangue Esses tipos de coisa Não precisa forçar ela a comer muito Bacana Ô filhão Deixa o papai Mas esse menino aí Eu acho estranho Porque ele tem a barriga muito grande Esse menino Esse menino E a cabeça também É filho de nordestino Tá? É filho do Raimundo Nonati Da mãe dele Que mora hoje em Campina Grande A mãe dele é É quenga É chefe de cabaré Lá em Campina Grande Mas esse menino Professor Não consigo entender Ele tem a cabeça chata Rasgou a mãe Orelhinhas de preá Menino sem pescoço Puxou o pai Enterrou, né? Buxinho de lacraia Deu? Perninha de sabiá Eu não sei como é que tá vivo ainda Mas chora assim Chora Quantos anos ele tem? Ele agora Já passou dos cinquenta Mas chora aí, ó Não cresceu De uma égua Continuou do mesmo tamanho que nasceu A mãe teve que fazer Quanta cirurgia pra voltar ao anormal? Ela fez Costurava Ela costurou bastante Nunca mais arrumou marido É? Não, mas Que isso, rapaz Marido Agora não tem mais lá O enjumento Não tem mais nenhum lá Professor Manda aí Esse é o Cafuenga Professor Vamos falar sério, Adinaldo? Vamos Vamos falar sério E o Caetano, vem Olha, é um prazer E aí, meu rei Gosto muito de você Leãozinho Professor, ele gostou de você, hein, professor? Eu gostei desse moecano Esse rabinho dele me deixou Me deixou assim com energia Assim pra cima Entende, meu rei? Entendi Então você adorou o professor Eu queria saber se você dá aula particular Eu dou Porque eu entrei no maitai Eu levei um muro no queixo outro dia, meu rei Que eu caí Aí eu fiquei Será que individual Assim Pegar um professor não ajuda? Um professor jovem assim Um personal trainer Pra apanhar não ajuda muito não Se quiser apanhar mesmo É no maitai Não, na verdade eu queria um pra mim Assim Fisicamente Particular A gente é se agarrar Quer dizer, a gente treinar junto Lá no meu AP Então, eu costumo dizer um ditado, né Pagando bem que mal tem Então você já tá contratado hoje Lá no meu AP Ficar ali em cima do miocão Pode deixar, tô lá, noite Tô te esperando Rafael, eu quero falar com o professor Sobre a saúde das mulheres Vamos falar agora Ou vamos tocar uma música aí? Vamos tocar? Então vamos embora Eu quero ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu quero ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu tô madurão Passei da flor da idade Mas ainda tenho alguma mocidade Vou cuidar de mim pra não acontecer Vou comprar ovo de codorna pra comer Eu quero ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu quero ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu já procurei um doutor meu amigo Ele me falou Pode contar comigo Ele me ensinou Ele me ensinou E eu passo pra você Vou lhe dar ovo de codorna pra comer Eu quero ovo de codorna pra comer Eu quero ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver O meu problema ele tem que resolver Eu andava triste E quase apavorado Estavam me fazendo de pobre coitado Minha companheira tá feliz porque Eu compre ovo de codorna pra comer Eu quero ovo de coadona pra comer O meu problema é ele tem que resolver Eu quero ovo de coadona pra comer O meu problema é ele tem que resolver Eu tô madurão, passei da flor da idade Mas ainda tenho alguma mocidade Vou cuidar de mim pra não acontecer Vou comprar ovo de coadona pra comer Eu quero ovo de coadona pra comer O meu problema é ele tem que resolver Eu quero ovo de coadona pra comer O meu problema é ele tem que resolver Tá aí, meu povo, tá aí, ovo de coadona Opa, o que é isso? Tá tudo... Seu Luiz Lula Gonzaga Quando oiei a terra ardente Desceu do céu Na fogueira de sangrão Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha judiação Vixe Maria Seu Luiz, que emoção Ô, cabecinha de lagartista Eu vou chorar Ô, meu filho Ô, meu filho Seu Luiz desceu do céu Ô, bicho frouxo que só chora Tudo bem, tudo bem, meu Luiz Ô, meu filho Eu tô ouvindo menina aí falando de educação física E falando, e aí, você cantou o ovo de coadona? Então, eu queria saber se realmente faz bem pra saúde E aí, professor? Então, ovo de coadona, primeiramente, não fez bem pra saúde da coadona, né? Ah Porque perder os filhinhos dela, eu acho que é muito triste nesse momento Mas, pra nossa alimentação, desde que você não coma muita gema da codorna, tá tudo bem Poxa, então tu tá dizendo pra gente comer só a clara A clarinha do ovo, cozidinha Cozidinha Já tá ótima Sai daí, clara, vai embora, menina Ô, bicho inteligente danado Eu sou demais Conseguindo, eu vou levar ele lá pro céu Vai levar mesmo? Vamos subir Deixa o homem casar primeiro Poxa, tá noivo Tá noivo Você já leva os dois Eu vou embora Senhor Luiz, dá um abraço no Dominguinhos Jackson do Pandeiro E Raul Um abraço Professor, a gente tá brincando aqui, mas é uma coisa séria, né? Por exemplo, o meu avô dizia Que rapadura é o Viagra do Nordestino Você tem esse conhecimento que rapadura é um negócio bom pra levantar as ideias, pra correr, correr legos e legos sem parar? Ou é mito? Eu vou ser sincero Isso Da rapadura eu não entendo muito não Mas da cana da rapadura Da cana também, né? Da pinga, quer dizer Da pinga E pelo nome deve, dá pra correr bem, né? Porque rapadura, aí já dá pra entender alguma coisa, né? Bacana Professor, vamos falar das mulheres, da saúde das mulheres, né? Não é isso? Ah, obrigada Como é bom falar de mulher, né? O Bu,у Sineide Pois não, cachorrão Você é uma mulher que trabalha muito Trabalho, principalmente à noite À noite Você é a rainha da noite Sim, é empresária, né? Eu sei que você é empresária, viu? Você é uma mulher dadeira, viu? Respeitada Dão atenção pra todos, né, cachorrão Professor, o que é que a mulher tem que se preparar, tem que se cuidar para ter uma saúde bacana, legal? Então, a mulher é como se fosse o mesmo esquema do homem, assim, que eu posso dizer biologicamente e tem algumas diferenças. Só que o homem também tem nutrientes que ele precisa estar sempre repondo e a mulher também tem outros tipos de nutrientes. Então, tem umas vitaminas. O que é que é nutriente? O pessoal está lá no pé da serra ouvindo na internet. O que é que é isso? Nutriente, eu posso dizer que seria o quê? Uma coisa que o corpo necessita para estar bem biologicamente. Por isso que o leão está bem, né? O leão está. Ah, por isso que não. Está ótimo. Está até vermelhão aí, está vermelhão. Meu rei, ultimamente eu tomo cápsulas de óleo de coco. Maravilha, óleo de coco. Se você puder comer um coco por dia, é maravilhoso. Eu sei que você gosta de tomar mesmo. Você toma tudo. É lindo, não é verdade, professor? É ótimo. Está vendo, meu rei? Ômega 3 deixa a memória. Então, olha, você não esquece nada, entende? É por isso que você sempre é meio frescão, não é verdade? Fresca eu não sei, mas eu gosto das coisas boas. Deixa o professor continuar falando da saúde da mulher. Então, tem aqueles períodos que ela necessita mais, né? Quais períodos? Aquela época lá que ela está um pouco nervosa com as coisas. Ela está de bode. Isso mesmo. Então, o que acontece? Flamengo. Ela, naquele momento, vai perder muito sangue, né? Então, vai ficar... E fica chata, hein? E fica chata, meu irmão. Fala, grana. Nossa, fica chata. Prepara aí, você vai casar? Eu vou casar. Não, eu já estou preparado. O dia certinho eu já contei tudo para eu combinar alguma coisa com os amigos e encontrá-los. Mas ela vai lá atrás ou então te liga. Tá, ódio. Mas aí eu esqueço o celular sem querer em casa. Nossa, então... Entendeu? Vai tomar catuaba que é melhor. Bacana isso aí, né, professor? Com certeza, legal. E a mulher da terceira idade, aquela que não tem mais esse negócio de... Deixa eu falar as coisas certas. Não desce mais, não desce mais, certo? Não desce. Tem uma saúde melhor do que essa que está em ativa? Então, não... Que está na vida ativa? Depende, né? Depende das coisas que ela faz. Se ela é uma praticante de esportes, faz algum tipo de exercício... Tá vendo? Tá vendo aí? Tá vendo? Tá vendo? Tudo que é esporte ajuda, né? Se você praticar, meu amigo, a saúde vai estar sempre... Com certeza. E melhor qualidade, né? É, não aquele esporte profissional, né? Que aquele lá acaba ocorrendo muita lesão durante os anos... Tem muita gente que é profissional. Porque tem aqueles de final de semana, né? Isso. Que não faz nada aí no final de semana e quer fazer quatro horas de exercício. Aí está errado, né, professor? Está totalmente errado. O bom mesmo é fazer quanto tempo durante o dia, diariamente? Foi uma... Foi feita uma pesquisa científica aí. Hoje em dia, meia hora por dia... Já ajuda. É uma atividade que você não é considerado uma pessoa sedentária. Trinta minutos diariamente está ótimo. Você pode fazer um dia fazer uma hora, outro dia fazer um dia sim, um dia não? Então... Sim, pode ser. Mas o que acontece? Se você dá uma pausa para o corpo, dependendo da pausa que você der, por exemplo, fez um dia ou outro, você descansou, no outro dia ele já não vai estar tão habituado. Professor, e tem muita gente, eu vejo a pessoa andando, eu não sei se o cara está andando, está fazendo exercício, ou está caminhando. Como é que é o certo para a pessoa andar meia hora e dar um sangue e dar uma galopada? É assim, eu vou explicar. Se você... Vendo aí como eu sou inteligente? Você anda. Está lendo, está lendo. Está lendo para fazer a pergunta. Está lendo o quê? É assim, então tem aquela coisa que é a atividade física e o exercício físico. Não são a mesma coisa. Está vendo aí? Elas são diferenciadas. Pergunta, isso aí é um gênio fazer uma pergunta. Não, porque eu não fazia nada, aí eu comecei lá na Estação da Luz, no parque, dá umas carreiras todo dia, uma horinha. É verdade, tem um parque. Esse aí foi assaltado, lá parou. Não. Essa aí é a... Fatura aqui também tem apoio, né? Apoio cultural. Então vamos um apoio cultural aí, professor. E na volta nós vamos continuar a conversa. Com certeza. Porque está chegando a... É rapidinho, é rapidinho. A Bucineide, Bucineide não. Ah, vai a cigana. Ah, vai a... Ah, vai a... Não, não, para aí. Essa velha... Até aqui. Foi você que mandou buscar ela, Rafael? Você está ouvindo Vida Ativa com Márcio Aldecoa. Mais qualidade de vida para o seu dia a dia. Enquanto isso, na Rádio Conectados, Rafael e sua trupe pensavam o que fazer para o final do ano. Pessoal, precisamos fazer algo especial para o final de ano. César, Guga, alguma ideia aí? Putz, nenhuma ideia agora. Estão fazendo um amigo secreto entre os locutores ao vivo nos programas. Galera, desculpa atrapalhar, mas eu estava pensando aqui, viu? Porque ao invés de fazermos um amigo secreto tradicional de sempre, não fazemos uma troca de programas entre os locutores? Boa ideia, André. Vamos ver se todos do grupo aceitam? Simbora! Show de bola! Eu topo! Fechou? Dos dias 10 a 16 de dezembro, os programas da Conectados terão apresentadores trocados. Apresentadores trocados, mas você só vai saber na hora. Então fique ligado! Do dia 10 ao dia 16 de dezembro, a programação da Conectados será diferente. Só aqui na Conectados, quem ganha no amigo secreto é o ouvinte! Conectados, a FUNSAI, conectada com você! Agora você pode ouvir a Conectados também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Conectados FUNSAI. Conectados FUNSAI. Instale e ouça Conectados em qualquer lugar. Aplicativo Conectados, leve e eficaz, é a FUNSAI, conectada com você! 2016 tem novidade na Conectados! Eu sou o Jota Santos e convido a você a ouvir o programa Top Forró! Programa Top Forró! Top Forró! Top Forró! Continua, bicha! Top Forró! Com muita música e informação sobre o mundo do forró! Top Forró! Com Jota Santos! Estreia dia 4 de fevereiro, às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Conectados! Eu acredito em Papai Noel! Eu também! Eu acredito em Papai Noel! Eu também! Eu acredito em Papai Noel! Eu também! Eu acredito em Papai Noel! Acredite em você também Adote uma cartinha do Papai Noel dos Correios Se os noticiários do dia a dia nos colocam em rota de pânico Devemos meditar sobre as palavras do melhor filósofo, psicólogo e sociólogo que já passou pela terra São mais de dois mil anos Que tal mestrado na hora do sufoco? Nos coloca em rota de esperança Bom e caro amigo Jesus Cristo É Natal, Feliz Aniversário Fala pessoal, aqui é o Alexandre Nunes do Simbora Eu estou passando aqui para desejar um Feliz Natal E que em 2016 vocês continuem conectados com a gente Feliz Natal é um ótimo 2016 Estes são os votos das famílias conectados E FUNSAI, pra você Voltamos com o Vida Ativa Com o Márcio Aldecoa Mais qualidade de vida para o seu dia a dia Tá aí meu povo Ô Márcio, tudo bem? Eu estou mais bonito que você, rapaz Ai, ai, ai Sou careca, as mulheres gostam dos carecas Fala aí mulheres, tem um aqui Bocigana, véia nojenta Safada Sem regonha Esculachada e fedorenta O que você está fazendo aqui? Bom dia, boa tarde, boa noite Meu rei Que rei, rapaz Vai fora O que você está fazendo aqui? Eu vim aqui para ver a previsão Previsão? Do tempo, quer dizer Da astrologia Faz tempo que eu não falo com você Eu estou muito chateado com você Você falou que o presidente Lula ia morrer E o Lula está vivo Não morreu? Que desgraçado Você falou tanta gente que ia morrer Mas eu errei Não pagou, meu filho Eu erro Agora eu quero saber Eu disse que o Brasil não iria ser campeão no Brasil Você falou isso? Falei, você não lembra? Você falou depois que o Brasil levou de 7 a 1 Agora vem cá Cigana, véia nojenta, fedorenta Nojenta não Ladrona 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 Meu professor Deixa eu mandar um abraço para minhas amigas Que estão trabalhando no meu lugar Lá no viaduto do chá Lendo as mãos Vendo o futuro das pessoas que passam ali Já leu do Haddad, outro dia a mão E aí, o que eles falaram? Que ele vai até o fim De quê? Do mandato E do Serra? Ele vira alguma coisa na careca dele? Serra? Não, não vi nada E o professor? Estou vendo aqui que ele está noivo Claro, está com a aliança aqui E você é mão direita ou mão esquerda? Pelo que eu estou vendo aqui na minha testa de cristal Ele é canhoto, mas está na direita E aí, o que é o futuro dele? E aí nós já estamos entrando em 2016 Está noivo, um jovem Professor Infelizmente o casamento não é um bom negócio para muita gente E eu estou vendo aqui para ele que vai ser legal Assim, nos primeiros três meses Vai ser legal E depois? Depois, meu filho Só o futuro A ele pertence Você quer dinheiro Você quer dinheiro Pagar eu falo o resto O leão veloso Isso, olha aí Leão veloso Você acha que ele vai viver mais uns 100 anos? Fale lindo Na verdade não é o leão veloso Eu tenho aqui uma pergunta de um ouvinte Vamos botar o ouvinte no ar aí Pois não Olha, eu sou uma pessoa assim muito sensível, sabe? E eu estou Eu estou assim fazendo um tratamento E o médico falou que eu preciso comer bem leve O que vocês sugerem? Que eu como um sarapatel ou uma buchada de bode? Um baião de dois com linguiça defumada É, um baião de dois Quem está me devendo, ó, ó quem é, ó Está me devendo um baião de dois O Raimundo, ele não paga nem para mim, meu querido Ele me deve há 10 anos, mil real Obrigado, vai, vai, pusquitos e ferro Já quer que eu vá? Vai, pusquitos Vai tu, nojento Professor, desculpa aí, viu, professor É, sem problemas Você é um rapaz educado, preparado Aí chega aqui Quero pedir desculpas aos meninos aí que fazem o programa E a gente está aqui Eu não devia ter convidado esse pessoal, tá? Mas, vai aqui Falar nisso Cadê o Zé da Loca? Eu acho que está lá em São Bernardo, parece Rafael, o Zé da Loca está em São Bernardo? Está em São Bernardo do Campo? Em Mauá Mauá? Não Está na terra da quequê A menininha trabalhava lá Ah, está Mas, não, mas É verdade? Está em São Bernardo mesmo Está em São Bernardo Alô, alô Zé da Loca Aro, aru, 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 aru Imundo nonato Aonde, aonde, tatu? Eu estou Deixa eu ver É muito ignorante É em São Bernardo O que é que você está fazendo em São Bernardo, Jumento? Nada Você não foi entrevistar o ex-presidente? Eu estou aqui no bar, mas ele... Oh, chegou, chegou O presidente... Está aqui no boteco, aqui, comigo Lula? Peraí, companheiro Oh, presidente Eu falo presidente Só você que me chama de presidente aí, seu idiota Não, porque eu sei que em 2018 você está de volta Ou para Brasília ou para o cemitério Eu acho que eu vou voltar para o Pernambuco E aí, presidente Muito prazer você estar aqui na Conectados No programa, é... Vida livre, vida gostosa Vida de saúde E você quase morre, mas não morreu É, deu uma bucete danada uma vez Deu o quê? Bucete O que é isso? É uma dor no ombro, desgraçada Mas eu não praticava exercício E agora eu estou correndo Eu estou trabalhando mais com as mãos Eu estou... Parei um pouco de beber no copo Peraí, trabalhando mais com as mãos como? Assim... Você é tatu? Tatu que trabalha cavando o... Eu estou na internet Ah... Sempre conectado Mas falando com os companheiros ou com... Geralmente com a companheira A Marisa? Não, a Dilma Como é que eu vou falar com a Marisa Se a Marisa mora comigo? Você não fala com ela, com sua esposa? Só falo pessoalmente Ah, tá bom Pisado pisado da vida, eu só falo com as outras Posso ser sincero? Você mudou muito 77, 78, 79 Que a gente ficava ali no bar do gordo Conversando Tomando água que passaria um bebe O gordo até morreu Então ainda fica falando Morreu? É verdade Olha, posso ser sincero com você? Vai pra baixo da égua, tchau Olha, pergunta se o caba esse bebê Antes de fazer exercício faz bem Aí... Pra quem mais energia Pra dar uma... Então, aguenta aí Aguenta, presidente Viu o que ele falou? Ouvi, ouvi sim A bebida Atrapalha em alguma coisa Ou ajuda em alguma coisa? Então, Pepe... Cachaça Vamos falar de pobre Cachaça Da cachaça mesmo? Cachaça, pingue Esses tipos de coisa aí Atrapalha em tudo quanto é momento Mesmo? É mesmo Mas, se tomar um pouquinho só O indicado é uma taça de vinho, né? É Na janta, ali Junto com... Com a refeição Quer dizer que esses caras Que enchem a cara Têm uma vida mais curta Com certeza? Sim Provavelmente terá E por que o Lula tá vivo até hoje? Porque ali deve ser formol, né? Sem comentário Vocês são dois ignorantes Não fala isso Comigo você pode brincar Com o professor não, tá bom? Dá licença Vou embora Professor Tchau, um abraço Aroiudo Ô, Zé Uma pergunta minha Fala, filho de uma égua Quais os benefícios da dança Principalmente dessa tal de zumba? De quê? De zumba? Zumba Que diabo é isso? É uma dança, idiota É o quê? Uma dança Mas, onde nasceu essa... Pergunta pro professor Eu tô perguntando pra ele Não é pra tu, não Mas você perguntou Professor, você conhece essa dança? Então, já ouvi muito falar dessa dança Mas eu sou ignorante mesmo Agora que eu tô vendo falar nisso Meu Deus do céu Vamos, professor Muito legal Por favor O que é que é isso, professor? Então Fala pro Zing Que ignorante Igual a Rami e o Donata Vamos lá Então, se você deixar ele falar Faltar o erro Como faz muitos anos Que eu não trabalho em academia Eu não sei Eu não sei quando chegou ao certo Essa zumba Porque eu não fiz nenhum curso específico Pra ela em si Mas os benefícios que ela traz É o mesmo de outros tipos de dança também O rodo Sim Mexe desde coordenação motora A agilidade A condicionamento físico Melhora do consumo de oxigênio E lá onde o diabo veio essa zumba? Deve ter vindo lá do... Do Nordeste não veio Tenho certeza Só foi da Terra do Leão Professor? Então, a zumba eu não sei de onde veio não Sinceridade Mas é uma dança Pergunta aí pro pai Vem de onde isso aí, ô? Pai Gugu Hein, pai? Pai Gugu Pai Ubu Pai Ubu Gugu Pai Ubu Ô, bicho, é ignorante Não me enxame, tem ignorante Rapaz, essa dança faz tão bem pra o corpo Pra mim Por que que o Raimundo... Por que que o Raimundo lá tá assim? Fecha a porta aí Ô, Zé Bobó O que que você tá fazendo aqui, Bobó? Fala aí, Raimundo Uh, clu, clu, clu Bobó Fala aí, doido Tu vem aqui fazer o que, Bobó? Eu vim aqui pra ver como que... Que fala na raida Tu quer fazer uma pergunta pro professor? Quero, quero sim Faz aí, Bobó Rapaz, eu bebia muito Agora parei, né? E eu comecei a puxar ferro, né? Faz bem mesmo, de verdade? Puxar ferro? Puxar ferro, musculação, você disse? É, musculação em geral, eu tô fazendo Não, faz bem sim, faz bem sim Muito bem, Bobó Tô ficando forte, rapaz Você tá inteligente, né? Eu tô fazendo duas horas, né? Muito legal Deixa eu só completar, Bobó Mas não era eu que tava perguntando? Deixa eu completar Professor, fazer academia é muito legal Sim Desde que tenha consciência de não passar dos limites do corpo É maravilhoso O que é não passar dos limites do corpo? O que que é isso? Como é que é? Por exemplo, você vai lá fazer sua musculação, sua dança O corpo começa a avisar quando ele já tá no limite Meio arrombadinho, meio morifício Isso, quando ele tá daquele jeito Tá feio, assim, igual o Bobó Isso, desse jeito mesmo Tá no fim da carreira E se você não respeitar esse limite Ele começa a ter problemas depois E aí vai risco de lesão nas articulações Se puxa muito o ferro, né? Como dizem a musculação Pode dar estiramento Encurtamento de fibras Tendões Tem o overtraining também Ovo, ovo, ovo e treino? Caiu do trem? Como é que é? Chama overtraining Ah, tá Isso Bacana, bacana Rafael, tem música aí, meu filho? Tem? Olha, professor, vamos curtir um Cachorrão Manda um abraço pra Valéria Que tá ouvindo o programa Ô, Valéria, tudo bem? O cheiro, ó Bacana, né, Valéria? Beijo, amiga Um abraço Cachorrão 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 Se inscreva no canal. 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 Professor, a gente está falando aqui da vida ativa. O Aguinaldo, você que é um jovem ainda, não tem nem 72 anos ainda. É uma correria que você faz, ele esforça muito a garganta, a cabeça, o coração, porque tem uma vida complicada. Porque além de trabalhar muito, ganha pouco. As vezes trabalha pouco. Na vida das pessoas, professor, o cara ganha pouco, fica preocupado, tem alguma saída, a não ser ficar correndo para perder aquilo? Se eu perder mais, se eu perder mais do que eu perder, eu vou voar, né? Tem chamado a qualidade de vida, né? É uma coisa absurdo, né? Eu fui numa empresa, né? Eu fui numa empresa que a empresa contratou só para fazer a turma rir na hora lá do almoço, porque estava todo mundo estressado. Aí conversando com algumas pessoas, elas falaram que eu estava lá pelo dinheiro, não estava fazendo aquele trabalho por prazer. Então, uma coisa obrigada, né? É, e dizem que, estudo, né? Falam que o estresse pode gerar até um câncer. Então... E vamos falar um pouco de comida, falar um pouco de comida, que uma coisa está ligada à outra. Sim. Por exemplo, nós nordestinos, eu, Aguinaldo, a gente gosta muito de buchada de bode, né, mambo? É. É, buchada de bode, gosta muito de rapadura. Essas comidas mais fortes, né? Bem fortes, já é do costume, já nasce com mentorresmo, peludo. Você nasce e já sai doido atrás de panelado, baião de dois. Ovo colorido. Isso, essas comidas pesadas, assim, comida pesada. Se você não tiver cuidado, você pode morrer logo. O que é que tem que fazer para isso? Ó, vou falar uma opinião própria, assim. Eu acredito que tudo que você possa comer te influencie. De uma coisa boa até uma coisa ruim. Se nós formos viver do que é certo mesmo, ninguém vive. Porque quando você vai deixar de comer o bacon, uma pizza, se for viver daquele jeito para você ser saudável 100%, cadê a qualidade de vida também? Aquela felicidade de ingerir um alimento que você tanto gosta. Então, desde que você se cuide, comendo baião de dois, a buchada... Não todo dia também, não precisa. Não todo dia, sim, com certeza. Tem que ter um limite, né? Você entendendo o seu limite, o limite do seu corpo, certinho, vocês... O Raimundo, com certeza, não entendo, professor. O corpo dele cobra, mas ele não... Vai matar ele do coração, viu? Porque ele gosta lá do baião de dois, do Damião. O dono do bar até vendeu o bar. É mesmo? Vendeu, morreu e processar ele. Montou uma pizzaria. Ele todo dia chegava lá no baião de dois, professor. Aí não pagava, né? Como é isso? Eu trabalho na rádio com Raimundo Nonato, entendeu? Foi o Rosão do Brasil de madrugada, entendeu? Aí o cara enchia o busto dele, tá? Aí ele ia embora. Aí no outro dia estava lá... Café da manhã. Mas você saiu daqui a pouco, agora a pouco daqui, não me tomar café. Então, professor, cuidado com comida é muito importante. Sim, cuidado com comida. E esse negócio de massa aí? Porque eu vejo a molecada comer... O Rafael pega minha neta, minhas netas, e as bichinhas ficam só comendo besteira. McDonald's, essas coisas. Ele está falando que não. Não, eu acho que ele está doido. A bichinha era tão bonitinha, bem arrumadinha, estava ficando com o buchinho meio esticado. Comida doida, de qualquer jeito. Parecendo aquela barriga de d'água, né? Pois é, isso. Sei, sei. Ele dá muito refrigerante? Nossa! Não, refrigerante é... Isso é um perigo? É um perigo, com certeza. Isso daí é um entupidor de veias, artérias. Está vendo aí? Totalmente perigoso. Esse aí quase morreu uma época. Entupiu as veias. Foi para o hospital, quase que não saiu. O médico falou, para com isso. Tem que tomar refrigerante, tem que comer. Tá bom. Aí parou 15 dias. Eu passei em seu alberado, ele estava com Coca-Cola, tamanho e família. É, mas olha, esse é o programa Vida Ativa que nós estamos fazendo no lugar do máximo aí, do índio aí, viu? E nós estamos aqui... No índio? Os dois vão fazer outra coisa, né? Que agora trocaram, viu? Eu ia trazer o Franca Guiado dia 11, no Forrózão do Brasil, aí o Leão foi fazer o programa. Foi melhor que o Leão fizesse que eu trouxesse o Franca Guiado. Deu mais audiência. Ah, sempre, né? Ó, manda um abraço para o Biguá. Ah, rapaz. Está ouvindo o programa. Ô, Biguá! Um abraço, que é outro nordestino que gosta de um baião de dois, né, vai? Pernambucano. Pernambucano, é. Mas, professor, conta um pouco mais daí, o que é que é bom para a saúde. Porque a gente, nós nordestinos, nós somos meio doidos assim, entendeu? A gente toma cachaça, né, né, Aguinaldo? Eu não tomo não, você que toma. Você não toma, Bobó? Pelo amor de Deus. Ô, Bobó! Bobó! Fala aí, meu irmão. Deixa o professor falar, professor. Fala um pouco mais. Eu não entendi. Por que tu me chamou, doido? Dê aí alguma coisa aí. Não, deixa o cara falar primeiro. Não, deixa o cara falar primeiro. Então, professor, tá... Alimentos fortificados. Tá bom, tá bom. Olá, tudo bem? Ah, chegou! Chegou atrasado, mas chegou. Professor, tudo bem com você? Tudo ótimo. Boa sorte nesse programa, que o cara está acabando com o programa do outro rapaz. Uma alimentação saudável e balanceada contém tudo o que o nosso organismo precisa? Com certeza. Tudo e mais um pouco. Não. Ah, eu estou adivinado. Existem alguns... Por exemplo, agora existe o sal do Himalaia, o sal rosa. É verdade que esse sal do Himalaia, ele faz bem para a saúde? Então, eu não sei como as pessoas do Himalaia ficam, né? Depois que ingerem esse sal. Mas se chegou até o Brasil, o que deve ser algo bom? Porque ultimamente eu tenho ido buscar lá na região da cantareira, comprar o sal rosa e realmente eu me sinto muito bem com ele. Ah, é? Então eu fico feliz pela sua pessoa, ficando melhor a cada dia. E o sal do Himalaia, acho que ele contém menos sódio, né? Não sei lá. Exatamente. O outro contém sim, esse contém 40%, mais ou menos. Onde você aprendeu isso? Lendo. Sempre lendo as informações. Ah, tá bom. Eu estou lá em Ribeiro. Mas é verdade mesmo que esse sal é bem melhor? Então, o sal do Himalaia, ele chegou há pouco tempo, né? É, professor, você é um cara sabido. O que é sal do Himalaia? O que que é? Boa pergunta. Ué, eu sou burro demais, meu irmão. É um sal que sai do vulcão, idiota. Tu é burro demais. Nossa senhora. Não sei como é que você ainda está na Record. Como é que é, professor? Então, o sal do Himalaia, eu não conheço ele muito bem, por causa que essa parte de nutrição não é tão, meu, forte assim. Você está querendo colocar o cara e saia justo, né? Eu estou aproveitando a inteligência do homem, entendeu? Eu vejo que é um caba sabido, entendeu? Não é ignorante nem nós dois, entendeu? Eu e você, você é um ignorante também, tá bom? Tem um ouvinte no ar. É. Pô, tem não. É a hora. Já acabou? Nós nem começamos? Não, caralho. Ô, professor, calcula aí, por favor. Do sal do Himalaia. De Himalaia? Sal do Himalaia. Sal do Himalaia. Sal do Himalaia. Sal do Himalaia. Eu estou brigando. Sai do vulcão. Isso. Mas tem que ter cuidado, porque esses dias, é sério mesmo, eu fui comprar um, antes era bem rosa. Aonde? Que budega? Na zona serialista aqui de São Paulo e já está tendo comentário que está tendo sal falsificado, tu acredita? Está brincando. São Paulo falsifica tudo, né? Nunca vi igual. Se é verdade, eu não sei, né? Nossa, agora sal da Galeria Pagé também tem. Só o que faltava, sal chinês, né? Nossa, é. Então, já para nós ir embora, tem muitas perguntas que eu ia fazer, professor. Você volta outro dia? Compre a rádio, né? Volto, com certeza. Volto. No outro programa dos meninos, aí eles vão fazer uma coisa séria, tá? Sem problemas, com todo prazer. Tá bom? Obrigado, professor. Obrigado, eu, pela ajuda aí. Vai casar quando? Pretendo casar assim que nós comprarmos uma casa. Ah, vai demorar, né? Obrigado, professor. Obrigado, Raimundo. Obrigado, Aguinaldo. Valeu. Um abraço para você. Igualmente. Obrigado, meu irmão. Um forte abraço. Abraço, Raimundo. Deixar o site aí, quem quiser. Por favor. Tiver coragem de acessar, deixar um recadinho lá no mural. É aguinaldotrajano.com.br E eu volto aqui na sexta-feira com o Forrozão do Brasil, trazendo um grupo fenomenal de forró. Os afilhados da Rainha do Forró. Vai ser uma festa maravilhosa. Homenagem aos 103 anos de Luiz Gonzaga. Obrigado. Um abraço. Raimundo, manda um abraço para o pessoal do Tonamídia que está na escuta. Ô, o Mala. É o Mala. O Mala e sua equipe. Ô, o Mala. Ô, o Mala. Um abraço para você e todo seu equipe aí. Ai, para baixo é da Ego, fim de uma Ego. Desfios de rota é tão normal. Mil acasos me levam a você, no início, no meio ou no final. Me levam a você, de um jeito desigual. Mil acasos apontam a direção. Desfios de rota é tão normal. Mil acasos me levam a você, no mundo concreto ou virtual. Me levam a você, de um jeito desigual. Quem sabe então, por um acaso, perdido no tempo ou no espaço. Seus passos queiram se juntar aos meus. Seus braços queiram se juntar aos meus. Mil acasos me levam a você, no início, no meio ou no final. Mil acasos me levam por aí, na espuma do tempo, no temporal. Mil acasos me dizem o que sou, até o praticante ocidental. Me levam a você, de um jeito desigual. Você ouviu o Vida Ativa. Notícias, entrevistas e dicas sobre qualidade de vida e bem-estar. E benefícios à saúde. Mexa-se com o Vida Ativa. Apresentação de Márcio Aldecoa. Vida Ativa. Conectados. Qualidade que faz a diferença. Não acredito em Papai Noel. Eu também. Eu acredito em Papai Noel. Eu também. Eu acredito em Papai Noel. Eu também. Eu acredito em Papai Noel.